A música é a cara dos três amigas, é nada. Imagina o que vem. Quando passa dos quarenta uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exame do dedo Quando passa dos quarenta uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exame do dedo Consulta pelo SUS, quero não ser moço Lá o homem é brabo, ainda tem o dedo grosso Consulta pelo SUS, quero não ser moço Lá o homem é brabo, ainda tem o dedo grosso Vou no particular, mesmo que gaste um pouquinho Mas quero exigir que use o dedo mendim Vou no particular, mesmo que gaste um pouquinho Mas quero exigir que use o dedo mendim Seu doutor, tenha dó de mim Não use o dedo grosso, use o dedo mendim Seu doutor, tenha dó de mim Seu doutor, tenha dó de mim Seu doutor, tenha dó de mim Não use o dedo grosso, use o dedo mendim Coriografia, mano! Vai! 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 Igual, menino! Vai, bicho gigante! Vai! Eita, menino! Mas você já fez o exame? É homenagem!